Boa tarde Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nessa aula nós vamos trabalhar com o nosso livro Numerar, o livro do Mascotinho Laranja, nas páginas do número 40 e 41. Antes vamos registrar a data do dia de hoje. Então hoje é sexta-feira, dia 9. Como que eu registro? É o número 0 com o número 9. O mês continua o mesmo, que é o mês 10, mês das crianças e o ano é o ano de 2020. Como que eu escrevi no 20? É o número 2 com o número 0. Essa atividade de matemática é muito legal. Descubra quem vai dirigir o ônibus. Vamos lá? Então nós vamos resolver um problema relacionado às informações aqui da imagem. Então olha só, nós vamos descobrir quem que é o motorista. Aqui nós temos o Pedro, o Marcelo, o Fábio, a Célia e o Carlos. Então olha só, quem é o motorista? Vamos seguir as dicas. É um homem, então já não pode ser essa mulher, então nós já vamos descartar. Tem barba. Então olha só, esse homem tem barba, esse também, esse também, esse daqui não tem. Então nós já vamos tirar ele fora, ele não é o motorista. Ele diz assim, não é loiro. Então é moreno, ou seja, tem o cabelo mais escuro. Então, esse daqui já não é, porque ele é loiro. Então olha só, o motorista ou é o Pedro ou é o Carlos. A última dica, está usando óculos. Então quem está usando óculos? É o Pedro ou é o Carlos? É o Pedro. Então contorne o motorista. E aqui na página 41 nós temos uma atividade que é muito legal. Todas essas pessoas vão para o mesmo passeio, só que eles vão em diferentes meios de transportes. Como que elas podem se distribuir para isso? Então todas elas vão fazer um passeio juntas. Só que como não cabem em um carro só, elas vão em carros diferentes. Pensem que bagunça que vai ser. Então olha só, quais que são os veículos que tem disponíveis? Uma moto, um carro, um ônibus e também aqui mais um carro. Então olha só, na moto vai duas pessoas. Aqui no carro cinco pessoas. Aqui no ônibus, van, 25 pessoas. E aqui nesse carro duas. Então essa eu vou deixar para vocês. Como que vocês poderiam pensar para fazer, para distribuir essas pessoas aqui nesses meios de transportes. Depois que vocês fizerem essa atividade, eu quero que vocês contem como é que vocês fizeram para resolver. E não podemos esquecer que hoje é sexta-feira e nós vamos analisar como está o tempo. Vamos lá então, Jardim 2. Nesse momento, nós não temos chuva. Olha só, não está caindo chuva. Mas hoje nós tivemos chuva pela manhã toda e nós dizemos que o tempo está chuvoso. Muito bem, então vamos fazer esse registro. Sexta-feira, hoje é dia nove. Vamos colocar aqui. Então hoje está chovendo. Pode ser que mais a tarde abra mais o sol, né? Mas aqui no período da manhã, no início da tarde, já parou um pouco a chuva. Mas vamos dizer que o dia está chuvoso. E agora só falta mais a manhã para a gente completar aqui a nossa tabela do tempo da nossa cidade. Essa foi a nossa primeira aula de hoje e a nossa segunda aula vai ser muito legal. Espero todos vocês. Beijos, até mais!